Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e um pouco de pó, eu vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e um pouco de pó, eu vim para brincar Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e um pouco de pó, eu vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e um pouco de pó, eu vim para brincar Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e um pouco de pó, eu vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e um pouco de pó, eu vim para brincar Mais barrancas, 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 caídas, pós barrífico motor e um pó Mais barrancas, barrancas, caídas pós barrífico motor e um pó Amazônomo-se da minha vida, imagens que tão linda que meu Deus criou Desde o céu e a morte e a terra, o meu escaduco E construí o amor Bate, bate o tambor Bate, bate o tambor Bate, 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 bate É dessa doença que me for mal Ow 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 De Itu Era Mata A CIDADE NO BRASIL